Em Barueri A linha de trem Um circo marrom Em Barueri Um simples pardal Revólver azul Em Barueri Paris e New York Tietê Tatuí Em Barueri Um índio tupi Um lobo guará Em Barueri O galo cantou O rato sorriu Em Barueri Um táxi feliz Só eu e você Na 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 Em Barueri Na 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 Em Barueri Na 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 Em Barueri Na 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 Em Barueri Na 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 A linha de trem Na 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 Um circo marrom Na 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 Em Barueri Na 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 Num simples pardal Evolver azul Em Barueri En Barueri Paris e New York Música O galo cantou O rato sorriu Num táxi feliz Só eu e você Você não sabe o que acontece ali Você não sabe o que acontece ali Você não sabe o que acontece ali Você não sabe o que acontece ali